Eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir, vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrer, agora vai ser parra, todo dia eu vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou, bota a pegada eu vou, vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, bota a pisada eu vou, eu juro de você eu não vou nem lembrar E pra vaquejar eu vou, bota a pisada eu vou, vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, bota a pegada eu vou, eu juro de você eu não vou nem lembrar Eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir, vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrer, agora vai ser parra, todo dia eu vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou, bota a pegada eu vou, vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, bota a pisada eu vou, eu juro de você eu não vou nem lembrar E pra vaquejar não vou, volta a piseira eu vou, tudo isso é carboiada, beber e amar Pra vaquejar não vou, volta a piseira eu vou, eu juro de você eu não vou nem lembrar É risadinha no secado, é pra dançar, é pra dançar, agarradinha eu quero, é o gerador e vai Um abração aí